Música Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais És pródigo de graças, ó Senhor Glória ao Senhor Criador para sempre Glória ao Senhor Criador para sempre Bendito sejas tu, ó verbo de Deus Pai A morte que sofreste nos deu vida Glória ao Senhor Criador para sempre Glória ao Senhor Glória ao Senhor Criador para sempre Glória ao Senhor Criador para sempre Glória ao Senhor Glória ao Senhor